A popularidade dos piratas nunca foi tão alta. O motivo é Jack Sparrow, claro. O personagem de Orlando Bloom primeiro lutou contra, e depois ao lado de Sparrow. Elizabeth, vivida por Keira Knightley, é raptada pelo temido Barbossa, capitão do Pérola Negra, e está armado o palco, ou melhor, um mar para esta aventura. E três anos depois... Velhos conhecidos se reencontram diante de novos inimigos. O irreconhecível capitão do holandês voador é interpretado por Bill Knight. Se o segundo filme termina de forma inesperada, Piratas do Caribe no fim do mundo... Tem início parecido. Sparrow é resgatado do limbo para salvar o mundo dos piratas. Agora, Jack Sparrow está em sua quarta aventura, e muito bem acompanhado. O objetivo? A fonte da juventude. E claro, despertar boas risadas. É isso? Acho que sim. A fonte da juventude. A fonte da juventude. A fonte da juventude. Trata do Caribe. A fonte da juventude. A fonte da juventude. A fonte da juventude. A fonte da juventude. Obrigado.